E aí Tem um vermelho, no vermelho, vermelho, vermelho tem Não tem um cara no triplex Xiu 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 Tec North Tec North, finalizou não, padrinho Ó logo o tecnoche mano Ta onde ele? Ta no terceiro andar Porra queria matar ele vendo Meu unico que ti Caralho velho Que susto Dois monstros brigando LED versus tecnoche Caralho cadê ele viado? Ah acabou minha bala velho É NNZ seu safadinho Quer jogar? Oi tecnoche E ai mano eu vou colocar a DM ai já Pra você vir sozinho das próximas Caralho tec eu achei que tu tava dentro do vermelho E tu deu maior balão em mim viado Eu tava com de vida você jump ali não era? Era eu jump É mano tu me deixou com um peito de chana velho Primeiro você tava em cima ali e me pegou de lado Ai depois eu tava mirando ali em cima você tava na direita e embaixo ai eu tava sem kit Eu corri até o galpão Peguei kit usei Ai eu fui brigar contigo Ali eu só ganhei por causa do posicionamento mesmo Tava na vantagem Ah o frog vai vim também Nossa ai o squad vai ficar pesado Pô LNZ frog tech Pô se chamar o... Se chamar o Osney aqui fica o squad mais feio do pull e porra Não pera ai Não pera ai Não pera ai Não pera ai Eu vou sair aqui e botar o Guilherme então Caralho 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 Acabou com a gente Não contigo tu já é acabado fica tranquilo Olha esse frog Não tem como mano Acabou com a gente Deixa o tempo passar Ah cara o puto ta no meu chat Na real que eu vou sair e chamar o puto É isso que o meu squad fez O puto é muito feio O puto é muito feio O puto é bonito hein velho O puto é free over na moral O puto é free over na moral Coloca o anonymous do N squad e toma ban Toma ban Toma ban Toma ban Caralho A rapaziada do chat ta bem Porra criticância né velho É Mas também a testa do anonymous é de ponta a ponta Não Ai pela moral O anonymous ficava me zoando quando eu usava a mascara Da guarda Rapazi vou falar pra vocês minha vida ta difícil aqui Eu já era também Vem cá cá Vem cá cá Vai dar Tu é muito ruim moleque Meu deus do céu Tem uma 1p ali dentro K2 aqui em cima Oh Tech tem um cara aí Sim sim eu vi eu vi Ta na escada Cuidado aqui Tem oito bala velho Caralho ai frog Não fugiu Caralho Cês tão tudo nadindo ai velho Ele deu a volta Eu to afim de rush Ah é do W tem um Segunda andar janela abriu porta Desceu tomou uma 2, 3, 4 caiu Dona volt Ah puxei filho Vou ficar mirado vai la Os cara tão criticando o puto de feio aqui até agora Que 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 eles ta falando Tô vendo ta na esquerda Tem 2 tem 2 tem 2 tem 2 Onde ta? Ah tem 3 Derrubei 1 O cara não leva tiro velho Tomou uma Deixa essa caixa forte meada Acabou Vai voar Vai na Que isso que isso que isso Ah não É é isso Eu dei volta e ele tava aqui É possível E ele ainda bem que ele tava mirando em você mano Finaliza ele ai ele te deu um tiro Vou deixar as honras Que ele deu um tiro na cabeça Deixa eu ver Não foi na cabeça não não tem tiro no rosto Ah mas se a minha vida tava na cabeça dele Olha aqui olha aqui na esquerda foi no ombrinho ó Fudendo Ah tá atrás do pescoço Atrás do pescoço Agora foi recheio É o seguinte eu vou dirigir e vocês dois tem que matar alguém daí de trás Não pode sair do carro Beleza Aí rapês boa sorte eu vou reto mas eu confio em vocês Beleza Lá em paradise Sim quando chegar perto dos caras eu vou seguir full reto Agora tem relevo tá aqui A mira sobe muito tem relevo Agora vai demorar velho porra porque aqui é pesado mano É o seguinte guys morro com a tática é isso LNZ sobe ali de novo eu e tu que agora anda não ta mais pesado Beleza Netinho Tem em cima da varanda do 55 Ah eu vi Entrou Isso Vamo pegar a esquerda em cima pra pegar vantagem Vantagem na posi-position Ah ai caralho me assustei com a moto Meu Deus Ah nunca relaxa Já deu duas gemidas já em Orlando Tá devendo Não me assustei é diferente Calma aí Pronto ajudei o LZ Ah caralho não faz nada Nossa pra porra Ah pra porra que o DHS tu pinou nele seu ruim Não acertei em todas Todas no chão Todas no chão O cara ta pegando fogo velho Ele ta... Ele tava pegando fogo Ele tava pegando fogo Ô rapês que ta assistindo o vídeo lembre de deixar aqui de gostei que ajuda pra caralho em porra Por isso que reprove em português Tá bom tá bom Tava colocando meu celular pra carregar velho Parece que é um só Tomo capa Tem dois caras brigando Cara eu dei capa no da janela Dei capa no da esquerda Tomei muito longe Não sei da onde Vem fodendo que é dois chimios É dois chimios É dois chimios É dois chimios Derrubou dois dos caras Vou acabar Eu to curante Aqui é a guy atrás da casa É dois chimios Adentro Isso no quarto É dois lados fora É dois lados fora Eu vi lá de fora Eu vi lá de fora Hummm Ô vamo com o ca... Eu não vou pegar nenhuma arma Só quero um capa aqui Porra Eu só pedi um capa e não deixaram velho Ninguém vai de grossa? Vai tudo ficar com capa miada nessa ponta rodada. Caralho! 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 Eu não peguei nem as armas, mano. Eu não peguei nem as armas, mano. Olha ali, o cara no 175. Tem um cara na pedra também. É smoke. Tô limpando aqui em cima. Tem mais, tem mais, tem mais. Peguei, peguei no drop. Ah, eu não mato ninguém, cara. Que triste, minha vida. Nossa, que possu... Oh, tô vendo. 305 na pedra. Para. 305 é muito longe de nós, mano. Ah, ele tá correndo. Que último time é esse, cara? Que último time é esse, cara? O cara tá do lado do rio? Não, tá aqui embaixo de mim. Nossa, é um time todo filho. Não, é um time todo fodido, porque o gás tá saindo. Então toma. Esse pato tomou um aqui. Tô vendo, tô vendo. Tá correndo para a direita. Ah, pokebola fantasma. Tem um embaixo. Ela vai tomar, não vai nem saber. Tem um na árvore, no 320. Tá marcada a árvore. Derrubou o outro? Derrubei. Tem mais um. O gás vai pegar nós. Mais um na minha direita, eu acho. Ele tá no negativo aqui da frente. Vai pegar o gás. Vai pegar o gás. Nas casas, nas casas, eu acho. Não é? Não, não, não. Em cima, em cima, em cima. Foi, foi, foi. Caralho. Ih, o gás viado. Nem vi. O último cara aqui do... Vamos entrar em budcamp aqui? Cara, falta um maluco. Ah, falta um cara. Alguém tem flash aí? Panela, panela. Não. Não. Ah. Vamos. Cara, ele tá paradinho. Ah, ele me viu, cara. Eu vou dar um capão nele. Hoje que ele tá. Tá dentro da casinha, 355. A primeira ou a segunda? A segunda, a segunda. Saiu, acho que saiu, acho que saiu. Pera, eu achei que ele não tinha me visto. Fiquei mirando nele. Eu vou tentar dar um capa. Cuidado, Alize, você tá muito solo aí, velho. Vou dar um capão. Tô vendo ele, tô vendo ele. Dei uma nele. Dei mais uma. Acabou, tacou de vida. Ah, ele não deu. Ele tá andando agachado. Ele tá andando agachado. Ah, só que ele falou... Ele tá... Espera. Eu não tenho... Vai ter que ser soco. Ele tá com de vida. Sim, sim, sim. Ele tá mirando você, eu tô indo nele. Ah, ele vai me matar, ele vai me matar. Vai, vai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ah, que bosta. Ele tava muito agachado, cara. O cara era ruim. Se a gente tivesse uma flash era muito easy, velho. É isso, rapaz. Quem quiser saber as descrições aí do Alize e do Frog, vai tá na descrição. De boa? É isso. Humilde, humilde. Humildade, filho. Eu não sei se eu falei... Eu falei direito? O que foi que eu falei? Eu falei de inscrição? Tá na descrição? Não lembro. O que vale a intenção. É o que vale a intenção. É as sociais dele. É isso aí.